E aí Não moço, plantei na época errada Ou plantei 650 mil Pé de repouso Nasceu quanto? Não, ele nasceu Sabe? Mas aí foi na época errada E eu montei o esquema De irrigação, mas o bom é na época Da chuva que ajuda a controlar algumas pragas Sabe? E aí eu fui num lugar, um cara me falou assim Planta repouso, ninguém tá plantando E eu falei, agora Vou mandar no mercado Na época eu tava firme, que eu me dava dinheiro demais E eu forgado Forgado, tranquilo Vou plantar 650 mil Pé, agora 500 mil do verde e 150 mil do roxo E as pragas Foi tomando de conta E a cabeça foi fechando Ele fecha né Aí quando eu pensei que não Moço, você pra conversar lá na horta Lá, ó Você tinha que ficar de boca fechada Conversar sozinho, ó Os bichos estavam dentro da sua boca Os mosquitinhos, a borboleta Sério? Não, moço Deu, deu, deu Acabou, acabou Acabou, acabou Aí chegou um dia uns caminhão lá Pra querer pegar Esse chama Peladinho Quando ele não fica bom Aí o Peladinho Você quer pagar metade do preço Praticamente quase de graça Aí o cara queria me pagar 4 reais numa caixa Que devia dar uns 25 25 cabelo de repouso E se eu tivesse acertado A mão também Tinha rachado Mas como a época é errada Não tem infeliz que consegue acertar A não ser que você vai dar um estufo Ou dar um trem Data certa É a época certa, Baixão E aí, rapaz Devia ter uns 6 caminhão lá, assim, ó Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, não, veio com ele o repolho Falei, que repolho? O repolho do Caio Falei, cadê ele pra autorizar os 6? Ele ligou pra vocês Pra autorizar os 6 a buscar? Não, não Falou com ele sim Ele falou que tá de boa Que podia vir me buscar Eu falei, vocês não tem tipo O Caio sou eu Os arroz é minha Ninguém pra ninguém Não, vocês podem sumir daqui Não, deixa eu não acolher Vai diminuir o custo Eu falei, rapaz O que que é um peito? Porque a gente tá tudo cagado Pouquinho de dinheiro Da diferença desse tanto de trem Que vocês vão colher aqui Vocês vão rachar Porque vocês vão pagar Nem 4 reais a caixa Vai vender no supermercado 40, 50 Você pode vender no supermercado Metade do repolho é 3 É isso que ele paga 4 em 20 Cabeça Caralho Eu falei, posso ir daqui? Aí eles, ah, vamos deixar colher Ele já chalei Eu passei o rádio Chamei o lindomão Um companheiro meu de serviço Falei, pega a grade grande E traz ela aqui Aí ele trouxe Eu falei, agora você passa Nesse repolho de lá pra cá Tudo assim na frente Despovo, vê se vocês vão embora Ei, aquilo na época Foi um auê Eles falavam daquilo Lá na Serraza Até Que eu menti a grade Mas você pegou todo o seu dinheiro Que você tinha investido nessa parada? E mais do que eu não tinha Nossa, mano Você pensou, agora eu estourava Mil verde Era o trem mais bom que tinha no mundo Cabei uma colheta Eu tocava as lavouras do meu pai E tinha meu pedaço de mil verde Ah, trabalhando, colhi Plantei safrinha Colhi, tirei o silo Em vez de eu ficar quieto Nentre safra Vamos descansar Pegar minha mulher Viajar Qualquer trem Não Vamos matar repolho Vamos matar repolho Repolho é o repolho Vai dar dinheiro Repolho Já mexi com isso a vida inteira Mentira, rapaz Nunca mexi com repolho, não E o cara que indicou isso? É outro cara de cavalo, moço Foi ele que vazou Foi ele que vazou Outro cara de cavalo comum Aí eu peguei Fui plantar Botei o dinheiro que eu tinha Eu tinha um nome muito bom Então eu já comprava os trem Tudo no prazo Tudo tranquilo O resto eu fui bancando o bolso mesmo Aí quando Deu o dia 1º de outubro Eu sentei lá em casa Falei pra minha mulher assim Viu bem, é o seguinte Acabou tudo, viu? Quebrou e agora não sei como é que vai fazer não É vender E eu tinha dois carros Bão, novinho Carro bão, baixão Eu era firme Tinha uma 328 Com 12 mil quilômetros rodados E tinha uma outra caminhonete nova também Com, acho que 22, 23 Tudo sério Aí fui nas lojas Fui em duas lojas Que tinha duas, conta alta Aí eu entreguei uma Na verdade eu fui nos dois carros Fui pra minha mulher dirigindo um E eu fui no outro Cheguei lá e falei Tô devendo, não sei Não, não venceu ainda não Falei, mas vai vencer E eu não tenho dinheiro pra pagar Já tô te avisando E antes de você vir dar show Eu fui nas contas mais braba Eu fui nos caras mais brabos Pra não dar dor de cabeça Os caras não caem Não é parcela pra você Eu falei, eu não quero parcelar, mano Eu quero pagar Tem dois Quanto é que é tanto? Falei, ó Tem dois carros ali fora Que dá mais ou menos valor Vê qual que você quer Aí ele foi lá, olhou Falei, ó Eu pego essa 328 Meu menino tá querendo uma Tá novinha Falei, nossa Você era pegada Aí eu virei pra ele Falei assim Chefe, deixa eu te falar um negócio Não desfaz dos meus treinos Eu já tô vindo aqui te pagar Podia mandar você parcelar isso aí Eu falar que eu não dava conta E você vai me perguntar Vai lá ver ela lá Aí ele entrou Falei, eu fico com o carro Falei, então entra aqui Falei, por quê? Vamos lá já assinar o Dut Mas como assim? Falei, não tem reserva de domínio não, chefe É só transferir Transferir Fiz a mesma coisa que a caminhonete Aí amortizei um pouco Aí o resto Eu fui trabalhando e pelejando Meu pai, não vou organizar pra você Eu falei, negativo Eu quebrei Eu fui buraco sozinho Eu tenho que dar um jeito de sair dele Você sabe por que que eu penso, cara? Porque é o seguinte Se você quebra E você toda hora tem alguém pra te ajudar Você vai quebrar sem Se você quebrar e não tiver ninguém Você tá morto É isso mesmo Então é melhor você tentar E se você errar pela segunda vez Você tem alguém pra te cercar ali E você ir aprendendo aí Consertando Porque a vida é uma constância A gente erra A gente acerta A gente é E tem que arriscar Tem que arriscar Eu sou a favor de arriscar A única coisa que eu falo pra você É o seguinte Tem algumas coisas Que a gente tem que tomar cuidado Pra não arriscar Tem muita gente que fala na internet Vai ficar na sua sala de conforto Até quando? Vai ficar Quanto mais você trabalha pros outros Seu patrão só troca de carro E não sei o que Cara Tem um detalhe Eu acho que a pessoa tem realmente Que ir pra cima mesmo Pôr pro lado Que a jega deita, moço Pra melhorar a vida Só que você tem que ter Um 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 pezinho no chão Que não é simples Você sair do emprego E abrir um negócio seu Você tem que tomar cuidado Eu já mexi com roça A vida toda Soja, milho, sorgo, milhete Tudo que você mexer Eu sei mexer com tudo E com repolho Que é um similar Eu Não deu certo Não deu Ei, mas eu passei Tanto desaforo na vida E E você Tava conseguindo se recuperar E você foi pro programa Ou Fui pro programa Devendo negócio de 180 ainda Mas eu tinha um trem também, chefe Eu conversava com todo mundo Nunca deixei de atender Um Um Cara que eu tava devendo Um filho de um ego Me ligou um dia Cinco e meia da manhã Você sabe o que é você Viu Se você estiver assistindo E me cagou tudo Mas ele me xingou Tudo quanto é nome Que eu sei imaginar Na vida Ele só não me chamou E bicicleta Vinha sem catrar Com o resto Tudo quanto é nome Que vem na frente dele Ele me xingou Aí virou o pinho E falou assim Você é mentido Você é bravo Você não vai fazer nada não Eu falei assim Eu sou mesmo Mas se eu tivesse Na razão Porque se eu tivesse Na razão Se eu tivesse o dinheiro Pra te pagar Você não tinha me falado Metade do que você Já me falou Eu já tinha quebrado Você no pau Mas Eu tenho que te escutar Só vou te falar uma coisa De jeito aí É ruim Viu Porque Você tá fazendo Uma raiva em mim Que se eu tomar raiva Dessa conta Não tem um cão Que faz eu pagar Falei pra ele Então você vai devagar Que porra Todo dia mano É a mesma história Nunca deixa de atender O seu Vai devagar Vou acertar Aí vai Graças a Deus Eu acertava Aí Trabalhava no centro Do meu pai Normal Meu salário Minhas comissões Eu tinha que fazer As coisas da minha vida Tinha minha filha Depois minha esposa Aí eu quebrei em outubro Quando foi em janeiro Minha mulher descobriu Que eu tava grávida Da minha segunda filha Nossa Aí eu Fui tocando E fui Aí eu comecei Trabalhava com meu pai Meus treinos Aposentadoras minhas filhas Minha mulher Meus treinos lá de casa E eu fazia outros negócios Tinha um dia que eu saia Lá da fazenda Cinco e meia seis Eu ia numa fazenda Tipo a duzentos quilômetros Me dar assistência pra um cara Já ia telearrumar um negócio Não tava em quinze, dez Por causa do tamanho da assistência Aí eu sabia Que tinha um cara Querendo comprar um carro Todo mundo me conhecia muito Eu sabia que o cara Que tava com um carro Queria comprar um gado Alguma coisa Eu ajeitava pra ganhar a comissão Aí eu acertei uma comissãozinha De uma venda de uma fazenda Aí foi bom Foi dividida Mas foi bom Aí deu uma amortizada boa Um pouco pra cada um Então eu sempre fui fazendo De jeito, sabe? Mas é É, é, é Eu hoje dou valor demais No que eu passei lá Até hoje eu tiro lição Do que eu passei lá Mas não quer passar de novo Nem Agora pra voltar Mas não come repolho Nem fodendo Nem se me der dinheiro Se o cara chamar eu Pra fazer uma propaganda De repolho Mandei ele pra puta Que pariu ele Com repolho e dinheiro Se você tá falando isso Pode chegar, hein Não, não quer que chegue não Não, não adianta mandar Não, vai chegar Nada de repolho Mano, se você tem alguma coisa Manda um salve na assessoria dele Pra ele fazer Não, não quer nada de repolho Muita grana O fechamento final De 1º de outubro Foi 1.020.000 Mais ou menos de ré Belíssimo Festa grana Mexida comigo É só mexida grande Mano Mexer com pouca coisa Eu faço aquela artinha De dois por dois Assim Pra mim Devo botar minhas minhas Pra brincar De apanhar repolho E aí Alors Você vai fazer se você gostou E aí Salve E aí E aí E aí E aí Obrigado.